Ó o Tocaxias, bola pra cá, vai pela ponta direita, linha de fundo, cruzamento, saiu, agora é melhor do que o outro, o toque de cabeça pro gol, é gol, gol, gol! Tocaxias, Júnior Alves, cabeçada fulminante, 7 do primeiro tempo, o tempo do gol de Lira, mas sangrenar, está aberto o placar no estádio Centenário, é gol de Júnior Alves, um baita cruzamento da direita, agora Caxias 1, Veranópolis 0.